Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a fazer o rig do nosso personagem, tá? Bem, no último vídeo nós ficamos com um certo problema aqui no quadril do personagem, se a gente rotacionasse aqui, deixa eu só ligar isso aqui novamente, se eu ligasse isso com isso e os dois ossos aqui do esqueleto do personagem, aconteceria isto. Ou então, caso nós colocássemos um constraint aqui, nós perderíamos a rotação, aqui no caso do personagem. Ou mesmo se a gente simplesmente ligar aqui, vocês vão reparar que quando eu for movimentar o controlador, olha o que acontece. Então, para evitar esse tipo de coisa, vou até abrir o acervo de novo aqui, porque... Nós temos que criar um novo helper aqui. Nós vamos aqui em Helpers, Dummy, que é um dummy bem pequeno. Vou alinhar ele aqui no quadril, no pivô do quadril, aqui no meio, no centro. E nele eu vou ligar todos esses objetos aqui. Os dois ossos, né? O da coluna e o do quadril. Assim, quando eu mover ele, todos vão acompanhar. E os controladores também, eu vou selecionar todos e vou criar um link aqui. Não um constraint, tá gente? Um link mesmo. Ó, agora vocês podem ver que o helper tá segurando legal aqui todo o rig do personagem. E os controladores, ó, estão funcionando normalmente. Só que ainda tem um porém, né? Olha o tamanho desse helper aqui, né? Desse controlador que a gente criou. Inclusive, até dá um nome aqui pra ele, pra não confundir. Vou colocar, sei lá, center... Aliás, colocar rig center. Esse é o ponto mais central aqui do nosso rig do personagem. Tá? Se a gente... Habilitar aqui o personagem. Vamos reparar que não dá nem pra... Selecionar aquele controlador ali no meio, né? E a gente não pode mexer na escala dele. Porque senão a gente vai... Estragar todo o nosso rig. Então, o que que nós vamos fazer? Caramba... Caramba, eu não mando de layers. Vou até deixar ele aberto aqui. Nós vamos dar um hide aqui no personagem. E vamos com o link, a ferramenta de link aqui. Vamos ligar... Vamos ligar... Este... Objeto... Neste maior aqui, ó. Agora, todos os... Comandos que a gente tá fazendo vão ser a partir desse controlador maior aqui. Ó... Vocês podem reparar que ele vai funcionar perfeitamente. Tá? Bem, feito isso... É hora da gente fazer um rig aqui... Para as pernas. Certo? É... As pernas... Como vocês podem ver... Ele tá com um movimento que a gente chama de... FK. O que seria um movimento de FK? Seria um movimento que a gente tem que movimentar primeiro... O pai, né? E depois o filho, né? O objeto filho. A gente nunca pode... Movimentar um sem movimentar o outro. A gente quer movimentar o... Aqui a... O fêmur, né? A coxa do personagem. A gente não consegue movimentar... Mover esse... Esse osso, né? Esse bone. Sem que os outros acompanhem. Só que... Existe um método aqui no 3D Studio. Não só no 3D Studio. Qualquer software hoje em dia tem isso. Que se chama IK. Que seria Inverse Kinematics. A gente tá mexendo aqui com o FK. Que seria Forward Kinematics, né? Movimento... Do... Do pai para o filho, né? O filho não depende do pai pra se movimentar. Mas o pai... Aliás, o... O filho se movimenta independente do pai. Mas o pai, quando se movimenta, movimenta toda a hierarquia, né? Todos os ossos estão presos a ele. Com o Inverse Kinematics, seria ao contrário. Nós colocaríamos um objeto e ele faria um movimento oposto a isso. Tá? Vocês já vão entender melhor o que eu tô falando aqui. Tá? Pra isso, eu vou selecionar aqui esse bone da coxa. Vem aqui em IK Solvers. Aqui, ó. De Inverse Kinematics. E aqui tem vários tipos de... De... Recursos, de ferramentas aqui, né? De solvers que a gente fala. O que eu vou usar aqui, será esse aqui. HDI... HI Solver. Desculpem. HDI, ó. HI Solver. Seria Hierarchy Independent Solver. Tá? Vou selecionar com o... A coxa aqui selecionada, ele vai aparecer essa... Essa marcação aqui pra gente ligar em algum outro bone. Então, eu vou ligar aqui no bone do pé. Vocês vão reparar, ó. Se eu chegar aqui bem próximo. Que apareceu um... Um elemento aqui, ó. Um outro objeto. Uma cruzinha. Uma cruz, né? Se a gente selecionar essa cruz aqui. E com... A ferramenta de Translate. E mover ela. Olha o que acontece. A gente, a partir desse... Desse objeto que a gente criou. Esse IK. Que a gente fala aqui no software 3D. É... Nós conseguimos movimentar... Esse... Essa sequência de ossos, né? De uma maneira oposta. Ele movimenta, ó. A cadeia inversa. Dos... Dos bones. Isso facilita muito. Caso a gente queira fazer, por exemplo, O personagem pisando. No... No... No chão, né? Ou andando. Por quê? Porque se a gente vai animar com o IK. Olha a dificuldade que é. Até a gente posicionar a perna. Depois o pé. Já com o IK, não. A gente só posiciona como um único objeto. Tá? E posiciona onde a gente quer. Por exemplo, no chão ou em qualquer outro lugar. Existem vantagens e desvantagens de usar isso. Mais pra frente, eu vou... Aliás, mais pra frente vocês vão ver, né? Do que que eu tô falando. Já não vão achando que o IK resolve tudo. Ou que o FK resolve tudo. O ideal seria ter os dois no rig, tá? Como esse rig é simples. Tá? Mais pra galera que tá começando. Não tem... Nunca teve contato com o 3D Studio Max. Eu vou deixar as pernas só com o IK mesmo, tá gente? Futuramente eu vou fazer um rig bem mais completo. Assim que vocês já estiverem acostumados com essas ferramentas aqui. E nós faremos sim uma coisa bem mais elaborada, tá? Mas por enquanto é isso, tá? Pra vocês não se perderem. Bem... Eu criei aqui um IK. Aqui na perna. Só que ele tá muito pequeno. Então eu vou selecionar aqui o IK e vou aumentar o tamanho dele aqui. Então a gente vai selecionar aqui o íconezinho do IK. Tá? Vamos aqui em Motion. Vamos aqui em uma opção aqui embaixo que é o... Aqui. Go Display. Tá? Vamos deixar ele em Enable. Ele já vem em Enable por padrão. Nós só vamos aumentar ele aqui, ó. O Size, né? O tamanho dele. Aumentar uns 20. Assim a gente aumentou aqui o tamanho do ícone pra gente poder selecionar ele melhor. Agora. Bem... Vamos fazer a mesma coisa aqui pra outra perna. Selecionar aqui a outra perna. Animation, IK Solvers. Selecionar aqui o próximo bone, no caso o pé. Vamos dar uma testada aqui pra ver como tá isso aqui. Mesma coisa. Certo. Só que... A gente precisa... Detalhar melhor isso aqui. Ele ainda tá bem... Bem simples, né? A gente não consegue fazer uma boa animação só com isso aqui de controlador. Tá? Então eu vou criar aqui um... Um recurso. Que a gente chama de Inverse Foot. O que seria o Inverse Foot? É... Eu preciso dobrar o pé aqui, certo? Só que o pé, ele ainda tá por IK. Ele tá com a ferramenta de... Pela... Padrão IK, né? Do... 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 Então eu teria que adicionar, não só o IK, mas uma... Um... Uma sequência de... De... Objetos aqui, no caso a gente vai colocar uns bones. Pra que... Quando a gente for... Rotacionar os bones aqui, ou mexer neles... Ele faça... Esse movimento inverso e dê a sensação... De que... O bone realmente está rotacionando. Vocês vão entender melhor isso aqui quando eu colocar aqui. Bem... Então pra isso, eu preciso colocar... criar mais alguns e casa aqui né mas algumas mas algumas ícones aqui desses e casas para facilitar isso pra gente então vou selecionar aqui o pé fazer o mesmo processo animation hd solver hd solver nossa por que eu falo que eu vou aqui vou diminuir um pouco a o tamanho dele 10 e vou fazer a mesma coisa aqui com esse último bom isso que eu falei que era importante aqui no pé deixar esse essa ponta aqui né porque o ik ali pega sempre de um bom para o outro se não tem um bom nenhum pra gente colocar ele não simplesmente não vai dar para colocar o e colocar aqui pronto mas a mesma coisa para o outro pé e cá solver h hik pronto certo agora a gente tem um ik em cada parte aqui do bone é isso que eu ia explicar pra vocês o ik só movimenta tá gente só consegue movimentar o ik você não consegue rotacionar o ik isso também é uma limitação dele se você quiser rotacionar o ik você tem que adicionar um outro controlador e com construir aqui de orientação construir em algum objeto tá eu imagino que a gente vai fazer isso posteriormente também bem vamos fazer aqui agora o inverso foot é o reverso foot como se pode encontrar por aí pela internet afora eu vou colocar aqui na visão o right e eu vou desabilitar aqui o nosso personagem eu vou habilitar na verdade vou tirar aqui o frizz vou apertar aqui um alt x para ficar transparente vamos voltar aqui em create systems e bones vamos criar mais uma cadeia de bones aqui a partir daqui ó deixa eu desabilitar essas coisas aqui que a gente não vai precisar deixar um bone bem simples aqui eu vou criar um bone bem importante que seja ou daqui dessa parte do pé ou daqui mais ou menos seria o ideal pra gente eu vou criar daqui tá gente se for o caso posteriormente eu arrumo isso vou até colocar aqui no aire bem eu criei um bone aqui na passando o pé inteiro agora eu vou criar outro mais ou menos no fim daquele primeiro bone do pé depois eu vou criar outro aqui ó que vai até o centro mais ou menos do iká que a gente criou tá eu vou fechar ele tem que deixar a ponta aqui tá gente não adianta eu vou puxar ele aqui pra vocês verem o que eu fiz basicamente isso o que acontece aqui é se vocês repararem esse bone o final desse bone aqui aliás o começo desse bone do reverse foot que a gente está fazendo aqui ele é correspondente ao final do osso aqui do pé vocês podem reparar e é um realmente a cadeia reversa essa cadeia reversa de bones que a gente tem no pé enquanto esses bones estão seguindo essa direção eu fiz eu criei um outro uma outra cadeia de bones que faz o sentido reverso é por isso que o nome disso aqui é inverse foot ou reverse foot né pé reverso né ou pé inverso tá então eu vou agora alinhar isso aqui no iká só que eu vou alinhar só o eixo x tá o y e o z não precisa vou dar um ok tá aí é mais ou menos isso aqui que a gente precisa eu vou pintar esses bones aqui de outra cor porque a gente não está enxergando eles pintar eles sei lá de verde tá só para a gente não se confundir com as coisas aqui que a gente está fazendo vou alinhar isso aqui novamente esse primeiro bone aqui que a gente criou já vou aproveitar que ele está aqui selecionar aqui a todos esses bones aqui verdes segurar o shift e arrastar ele para cá e agora o que eu vou fazer vou alinhar ele esse outro reverso foot ou inverso foot aqui no no outro iká do outro pé e o que basicamente nós vamos fazer aqui eu vou ligar estes ikás com a ferramenta aqui de link nesses bones aqui que a gente que a gente acabou de criar ou seja nós vamos selecionar aqui esse iká e linkar ele nesse bone final aqui o que acontece a gente rotacionar este bone verde aqui olha o que acontece seria mais ou menos isso que a gente precisaria aqui no pé do personagem fazer com que o pé desse essa sensação de estar pisando realmente em alguma coisa diferente diferente do pé aqui que ele vai rotacionar totalmente aleatório inclusive eu acho que eu liguei aqui coisa que não devia ah não está certo está com iká aqui certo agora vamos fazer a mesma coisa com os outros ikás eu vou ligar esse iká daqui neste bone segundo bone aqui agora se a gente mexer este bone olha o que acontece e só para completar aqui eu vou ligar este último iká neste último bone verde aqui tá e quando a gente mexer os bones ó a gente agora pode também combinar movimentos né selecionar este selecionar este selecionar este e para mover o pé inteiro por isso que eu falei para deixar ele em uma posição relativamente agradável ali olha o que acontece a gente consegue mover o pé dessa forma ou rotacionar ele também a gente a gente a gente deu uma gama de movimentos bem maior aqui para o personagem com uma coisa bem simples né bem eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro pé aqui rapidinho porque eu já passei do tempo do vídeo já esticar com este bone esticar com este bone esticar com este bone ó basicamente mesma coisa certo então neste vídeo por enquanto é isso eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like aí para ajudar na divulgação do vídeo e se não está no canal se inscreve aí um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo vídeo e aí e aí